Olá, minha gente! Estamos de volta com a nossa dica cultural. E hoje é o romance O Silêncio, que é o último livro do escritor norte-americano Don DeLillo. E talvez seja um livro que deva se inscrever na tradição da chamada literatura distópica, aquela com um certo caráter de advertência e que consegue imaginar ou até prever um futuro sem utopias, sem liberdade, administrado por formas sociais ou regimes políticos autoritários que estabelecem profundo controle sobre o ser humano. Os exemplos sempre citados desse gênero ou subgênero de literatura são Os Famosos, Admirável Mundo Novo, do Adolf Huxley, 1984, do George Orwell e Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. O novo livro de Don DeLillo explora o futuro dominado pelas máquinas e o que aconteceria se um inexplicável evento provocasse o colapso das novas tecnologias, afetando as telas de celulares, computadores, redes sociais, tornando, portanto, inviável a comunicação humana. O livro começa com a pane nos computadores de um avião em que viaja um casal procedente de Paris com destino a Nova York, onde são esperados por mais três amigos para um jantar. A pane geral e os diálogos entre os personagens nos fazem refletir sobre quem somos sem a tecnologia, quem seríamos, qual a nossa subjetividade e individualidade no mundo amalgamado pela inteligência artificial. Mas eu não posso contar, porque o romance é curto e aí eu daria spoiler. E também porque é uma obra que permite várias leituras. Bem, por isso, eu recomendo já de cara a leitura e a releitura do livro. Vale a pena, sobretudo para aqueles que se inquietam com o futuro do homem e suas máquinas. Por hoje era isso. Muito obrigado. Até a próxima Dica Cultural.